Crianças de 22 estados brasileiros e três países deixaram amigos, família e a cidade onde moravam para realizar um sonho. Ser bailarinos da maior escola de dança do mundo. A mudança de vida não é nada fácil para os pequenos. A nossa equipe do norte do estado conta para vocês agora a história de uma família de fortaleza que está encarando uma nova vida para realizar esse sonho. O que você seria capaz de fazer para realizar um sonho, hein? Sim, estaria preparado para abrir mão do emprego, de amigos e até mesmo do convívio com a família. Para essas crianças, a busca pelo sonho começou bem cedo. Victoria, de nove anos, entrou esse ano para a escola do Teatro Bolchói. Mas a menina descobriu que queria ser bailarina quando tinha sete anos, lá em Fortaleza, onde morava antes de vir para cá. Eu vi uma apresentação da minha amiga e a gente estava no festival de dança. E nesse festival de dança, eu peguei no final dele, eu falei, mãe, eu queria estar lá naquele palco, eu queria estar dançando balé. E aí que começou a paixão, né? Da dança. A família deu todo o apoio e logo Victoria começou as aulas de dança. No ano passado, a menina foi aprovada em uma seletiva do Bolchói que aconteceu em Fortaleza. Motivo de festa para todos. Meu Deus, sem alegria total. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu pensava que era mentira. Eu não acreditei. Quando eu vi o papelzinho já tudo assinado, a minha mãe começou a derramar as lágrimas e meu pai também. Ai, foi uma emoção muito grande. Foi o início de uma nova vida. Vitória e a mãe, Valéria, deixaram a cidade para morar em Joinville. O pai, Marcondes, é policial militar e ficou em Fortaleza, mas acompanha tudo pelas redes sociais. A adaptação para a gente vir para uma cidade que você não conhece, para você é o tudo novo. O novo aqui é a adaptação à falta que ela sente do pai na hora de deitar. Não vou dizer do almoçar, foi os primeiros dias que não tinha começado nada ainda, mas foi bem difícil. Está encaminhando agora porque ela já começou a rotina dela, né? Está mais preenchida, mas é uma adaptação que está sendo muito gostosa, difícil, porém gostosa. Todos os anos a escola do Teatro Bolchói recebe alunos de vários estados brasileiros e até de outros países, que buscam aqui realizar o sonho de serem bailarinos da maior escola de dança do Brasil e única filial do balé russo. Mas a mudança de vida não é nada fácil. Eles amadurecem mais cedo. Nossa área exige essa maturidade precoce. Então acontece uma transformação natural neles, porque eles têm que ser mais maduros para encarar o mercado de trabalho. As crianças não pagam pelo estudo, mas a família precisa se mudar para Joinville. Às vezes os pais não conseguem emprego tão fácil por aqui e acabam voltando para casa. Outro motivo pela desistência, principalmente dos meninos, é o preconceito por escolherem o balé. E os que ficam na escola sofrem com a saudade de casa. Foi muito difícil ficar longe do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos. E no dia da despedida foi muito emocionante. Eles criam um laço de amizade muito forte, conhecem outras culturas que nós temos dentro do nosso grande Brasil. E isso também fortalece, ajuda um ao outro a superar as suas dificuldades, os seus sentimentos, a saudade de casa. Quando bate essa saudade, os professores dão apoio. Ah, com certeza. Sempre existe um ombro amigo, né, para chorar. Isso faz parte da nossa profissão também, é normal. Valéria conseguiu alugar uma kitnet. Foi indicação de uma amiga que também tem filho no Bolshoi. A casa é pequena, mas bem aconchegante. Agora ela está em busca de um emprego. A distância do marido, a saudade e o novo modelo de vida deixam o coração da mãe apertado. Mas o que importa nesse momento é o apoio à filha. Ao mesmo tempo também eu tenho que ser muito forte, porque ela chegou a dizer para mim, se mãe, parece que a senhora não está com saudade, porque eu procuro não me emocionar na frente dela. Para ela sentir, eu tenho que dar essa força para ela, eu tenho que ser a fortaleza para ela no momento, né. Procurar dar fraqueza, fazer força de onde a gente não tem no momento. Vitória sabe que daqui para frente não será nada fácil, mas o esforço não vai faltar. Eu vou me empenhar bastante, vou me esforçar bastante no balé e também na escola, né, que é uma escola nova. E eu vou estudar bastante para eu conseguir realizar o meu sonho. Eu vou estudar bastante, licença pra ela na escola. Eu vou me dar uma rua online. Eu vou fazer isso.